Assista agora o programa Titildoni na TV Hoje você vai ver uma atração diferente, uma atração portuguesa Ele vai fazer as brincadeiras, cantar música portuguesa, brincar com vocês Eu tenho certeza que esse programa vai ser diferente Porque é uma atração diferente Daqui a pouquinho, você de casa, você aqui do auditório Você vai receber o Portuga Não, Maria, não deixa não, deixa eu ir, Maria Duraste, brincar com a trição Emprestei o meu guichorro pra ter a confirmação Vamos ver de novo Putas que pariu pisar no freio, Manuel Desde nossa frente, o cara aí do buraco Putas que pariu pisar no freio, Manuel Se esta porra cair, nós vamos todos pros Na internet eu não namoro mais, eu não namoro mais, eu não namoro mais Na internet ele arruma um outro, ele arruma um outro, me passou pra trás Ele vai ter que me pegar, assim vai, pai, queijo, entras no porrente Só de veres o negão que vai cobrar, deveria lhe imaginar o tamanho do que serve É isso aí, ô Portuga, daqui a pouquinho no nosso programa Não saia daí, nem muda de canal Titildoni, volta já Com uma atração diferente Ô Portuga, volta já Um pé lá, vou trocar Estamos apresentando o programa Titildoni na TV Eu sou o Fioravante, o sanfoneiro feliz Eu estou no programa Titildoni na TV Porque eu também quero ver Grandes nomes da música sertaneja já passaram pelo palco do programa Titildoni na TV Artistas consagrados como Barnabé, Du Glacial, Leide e Laura, João Carlos e Bruno, Newton Cesar, Galvão e Galate, Heitor da Viola, Tanatã e Luan, Renê Costa, Márcia Barreto, Paganella e Rosângela e muitos outros E os novos talentos de São Carlos e toda a região estão presentes no melhor programa sertanejo da TV a cabo de São Carlos Titildoni na TV, eu também quero ver Eu sou o João Mineiro Alô amigos, eu sou o Mariano Nós também estamos com Titildoni Na TV Nós também queremos ver Voltamos a apresentar o programa Titildoni na TV Estamos de volta com o programa Titildoni na TV Tá aí o programa que todo mundo vê Mais uma vez nosso muito obrigado Os nossos amigos apoiadores da cultura em São Carlos Quero agradecer de coração a Agrotelas Na pessoa do meu amigo Carlão Obrigado Carlão, Carlão da Agrotelas Uma grande equipe Aliás a família Agrotelas Os nossos sinceros agradecimentos Quero também agradecer Supermercados Serve Bem Dois endereços em São Carlos Também Sacolão do Tio João No Santa Felícia E também agradecer O restaurante da Dei Também do meu amigo Lambari São os amigos que apoiam a cultura Do programa Titildoni na TV Que traz mais músicas bonitas pra você Tá aí, de presente pra você de casa Pela primeira vez aqui no nosso programa Uma atração diferente O Portugal Segura O Buzilhão de Maria é uma delícia Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria O Bucalhau gostoso Que faz Maria Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria O Bucalhau da Maria No Brasil é novidade Quem come seu Bucalhau Logo volta com saudade Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Que tempero gostoso Que Maria faz Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria O Bucalhau da Maria Eu tô comendo também O Bucalhau da Maria Quando eu como Me faz bem Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Todos estão a comer E toda hora e todo dia Todos estão a comer E o Bucalhau da Maria Eu vou correndo Comer o Bucalhau da Maria Que é gostoso demais Todos estão a comer es toda hora e todo dia Todos estão a comer es toda hora e todo dia Todos estão a comer es o Bacalhau da Maria O Bacalhau da Maria eu tô comendo também O Bacalhau da Maria quando eu como me faz bem Todos estão a comer es toda hora e todo dia Todos estão a comer escovo e calhau da Maria Todos estão a comer escovo e calhau da Maria Obrigado! Papai é quem cria e eu vou criar Já sobrou um português, agora vem metade da minha padaria, caralho Eu bem quero saber de quem ia a criança O jeito que tens é o DNA Pois estou cansado de pregares pensão Sem saber se sou o pai desse tipo de ar Me fez de idiota e me levou no vivo A trança foi boa, mas agora doeu Você que tiras até a minha cueca E eu não sei ainda se o guri é meu Cresce coreano, cresce japonês Sou mesmo a medicina e descobri quem fez Dizem que o filho é meu E se eu não boto pé Sou capaz de apostar Isso que meu ele não é E ainda vem todos os dias na minha padaria Me enchi o meu saco Fez logo o DNA Meu bem e sua mãe me xinguei e me arrasa E pra me encerrar ela no mede esforço E diz que o bichorro que comeu a carne Agora vai ter que roer o oço Ele já falou que crias esse neto Mas pra mim a coisa ainda vai ser veia Nem que o piozinho seja do vizinho Se eu não der atenção me metes na cadeia Cresce coreano, cresce japonês Sou mesmo a medicina e descobri quem fez Dizem que o filho é meu E se eu não boto pé Sou capaz de apostar Diz que meu ele não é Agora eu quebrei É todo dia É tio, é dia Irmão, cunhada Só no cramas A quatro Pegando pão Leite, fichaça Na minha padaria Ninguém paga as porra nenhuma Parece coreano Parece japonês Sou mesmo a medicina Vai descobrir quem fez Dizem que o filho é meu E se eu não boto pé Sou capaz de apostar Isso Que meu ele não é E não é mesmo Não parece uma pinha comigo B.M.A. Obrigado Obrigado Na internet Eu não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet E ela arruma um outro Ela arruma um outro E me passou para trás Na internet Eu não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet E ela arruma um outro Ela arruma um outro E me passou para trás Eu incendi E marquei um encontro Apaixonado E pronto Fui encontrar com ela Aí eu vi E fui enganado Pois não era a mesma Que estava na tela Ele usou o Photoshop Fim de doer Na internet Na internet Eu não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet E ela arruma um outro Ela arruma um outro E me passou para trás Na internet Eu não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet E ela arruma um outro Ela arruma um outro E me passou para trás O meu amigo lá no bate-fato Estava em contato com o baita avião Aí levou um susto de nada Não era Maria, era um tal de João Já vai entrar, explica-me Na internet não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet e ele arruma um outro Ele arruma um outro e me passou para trás Na internet eu não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet e ele arruma um outro Ele arruma um outro e me passou para trás Tem muita gente nesta internet Que pintas os setes no quarto escondido A minha prima que esteve enguilhada Hoje esteve pesada, arrumou um marido Na internet eu não namoro mais Eu não namoro mais Eu não namoro mais Na internet e ele arruma um outro Ele arruma um outro e me passou para trás Na internet eu não namoro mais, eu não namoro mais, eu não namoro mais Na internet ela é rumo a um outro, ela é rumo a um outro E me passou por trás, me levou na bicaria Legal! Portuga! É o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai pra um pequeno intervalo agora Como diz o Caipira, a gente vai lá um pé lá outro cá Daqui a pouquinho eu queria que você daqui a pouquinho deixasse Telefone de contato, de contrato, pra levar o Portuga pra qualquer lugar do Brasil Gente, você está curtindo o homem que não é do Brasil e não é dos Estados Unidos? É o Portuga! Portuga, gente! A gente volta já, é um pé lá, outro cá Estamos apresentando o programa Titildoni na TV